E aí, pessoal, beleza? Ninja de volta com vocês aqui com Resident Evil 2, dublado legendado em português brasileiro, ok? Então, é fã dublagem, beleza? Então, calma que qualquer erro pode ser por isso, já está justificado. E também não esperem algo surpreendente, meu Deus, é incrível! Não, aqui é uma fã dublagem. Não é perfeito, mas é legal, beleza? Dá ao menos para nós entenderem aqui as coisas e curtir, ao menos a dublagem da Claire está muito boa. Eu curti a dublagem da Claire como para uma fã dublagem e o do Linho está legalzinho também. Então, quem ainda está chegando agora, está conhecendo agora o canal, por favor, se inscreva no canal, beleza? Deixe aí o like, isso me ajuda bastante. Ative o sininho, também é muito importante para você receber as notificações dos vídeos lançados, ok? E deixe aí o comentário para eu saber o que você está achando, beleza? Então, é isso. Bem, vamos continuar aqui onde a gente parou no último vídeo, foi justamente aqui. Não me prolonguei muito no outro vídeo, dessa vez eu vou estar querendo ir mais além. Então, peraí. Pronto, vamos continuar. Aqui essa salinha, sala de revelação de filmes. Infelizmente, não é da Marvel Studios ou da DC, mas da épocas antigas, aqui dá para revelar uns filmes que tem em slide e fotografias. Inclusive, é o que eu acho estranho. Andy diz, revelar filme, mas quando na verdade é uma foto. Incrível. Enfim, vamos aqui. Ah, é mesmo, eu nunca verifiquei essa tabela. Uma coisa, não deixe a porta da sala escura aberta. Peraí. Não deixe a porta da sala escura aberta. Ah, pois. A sala escura é a sala de filme. Então, não é para deixar ela aberta, por quê? Não entendi. Mas, enfim, a gente vai ter que fazer esse anima de novo. Aqui para estar pegando aqui a joia. Então, vamos lá. Peraí. Peraí. Pronto, galera. Cumprida. É muito simples. Então, a estatueta que estava do lado direito vem para o lado esquerdo, aqui, para o botão aqui do lado esquerdo. E aqui a estátua de bronze, que fica do lado esquerdo, vai para aqui, para o lado direito, beleza? É muito simples. Então, vamos lá. Pegamos a joia vermelha. E, se eu não me engano, aqui tem pista, né? Do que é? Tem algo escrito na placa. O deus do sol e o deus da lua. Seus olhares fixos na minha direção serão a única coisa que poderá salvar a minha alma. Então, é isso mesmo. Tem aqui o deus do sol e o deus da lua. Beleza. Então, tem alguma placa aqui dizendo? Acho que não. Mas, enfim. Ah, droga. Esqueci de tirar o Wink Ribbon. Então, vamos aqui. A gente já tira o Wink Ribbon e também já guarda a joia. Peraí. Pronto, galera. Feito. Só fazendo isso para economizar tempo. E também para adiantar o vídeo. Para o vídeo não ficar tão longo rapidamente. Com eu mostrando, fazendo coisas necessárias. E, tipo assim, eu estou sendo mais objetivo. Resumindo. Então, estou mostrando mais as coisas mais importantes. Dizendo antes o que eu vou fazer e tal. Ok. Tem zumbi, né? Não. Sério? Espera aí. Aqui não tem zumbi? Oh, gente. Que história é essa? Espera aí. A não ser que o Leon já tenha passado aqui. Se o Leon estiver aqui, aí está explicado. Não, o Leon não está aqui. Não, o Leon não está aqui. Membros do Store já foi visto. É uma coisa. Lembro que se eu ficar coisando aqui, muitas vezes parece que ele dá alguma coisa, né? Não lembro bem. Eu lembro que tem alguma coisa aqui. que, na moral, que se você ficasse coisando toda hora, eu não lembro se é na história bem ou se é ainda que você ficava olhando, fazendo isso, clicando muitas vezes e depois de uma certa quantidade de vezes você pegava alguma coisa. É, galera, realmente, você ficando, eu consegui aqui um filme, acho que é o filme C, você fica aqui, acho que está bagunçado, alguém deve ter mexido aqui nessa mesa, é um item extra, tem coisa, você fica aqui, você fica clicando aqui X sem parar, muitas e muitas vezes, você vai clicando só em X e vai vendo esse diálogo, não precisa ficar vendo, você só fica passando em X e daí vai vir o momento, a chance de você encontrar um filme e aí você vai depois revelar, eu acho que é um filme C, esse é o secreto, Diário do Chris. É, esse aqui dizendo a experiência do Chris com o T-Virus lá na mansão e tal, dizendo que está tentando avisar para as pessoas que a Umbrella é perigosa e tal, mas ninguém acredita e que tem muitas pessoas por conta da influência dela, tem muitas pessoas que ainda não acreditam na Umbrella e não deles, o chefe Irons também não acredita e eles ficam, eles continuam a investigação depois daquilo, é Jill, Barry, ele e eu não sei se tem mais alguém, mas eles continuam as investigações, eles cobrem o G-Virus, que é uma variação do T-Virus e mais mortal, mais evoluída, mais forte e ele diz que vai começar, vai sair para uma jornada, uma viagem para justamente investigar a Umbrella e tentar pôr um fim nas coisas dela e aí pede desculpas a Claire, que ela estava chegando na cidade para visitar ele né, e aí não vai encontrar o irmãozão, beleza pegamos o negócio do unicórnio, eu realmente sabia, eu vi, não tem mais nada, como é que é, a foto, a foto de um homem jovem, jovem, talvez seja a foto de um namorado, ah, morreu uma mulher, a mulher está desorganizada, provavelmente se reflete a personalidade do dono, o dono é desorganizado, então, ok, nada, tem um kit, nossa, como lia, tem um kit aqui né, tem um kit de primeiros socorros aqui, com a Claire não tem, e aqui a gente vai pegar shotgun, lança granada, peraí, essa é a série, a Claire não tem shotgun, é o Leon, é o Leon quem tem Magno, Shotgun, Matilda, Taus, não, beleza, se com a Claire é a besta e eu lanço a granada, acho tudo bem, para diferenciar, para tornar as coisas mais exclusivas e tal, mas eu esperava que tivesse a 12 para a Claire, né, tudo bem, que fica no conceito que tipo, o Leon é mais experiente, é um policial e tal, o manuseio com a shotgun é mais digna de um policial do que para uma jovem comum, mais delicada, um pouco mais frágil, mais fraquinha, e o Leon tem mais corpo para utilizar a arma, bem, isso eu não estou falando por preconceito, estou falando também de um conceito antigo, é nisso, mas a questão de corpo corpo realmente pode concordar com a Claire, não sei, mas enfim, se é isso, essas estão sendo as armas da Claire, então qual será a última arma dela, deve ser o que, um, ou a Magno, no modo é Magno, ou a metralhadora e alguma outra coisa, não sei, vamos esperar para ver, né, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, é, não tem mais nada, então a gente pegou aqui, quantas lanças, granadas, nossa, muito item, já fiquei cheio, nossa, que susto, velho, eu não esperava por essa, não lembrava disso, para mim isso ocorria com, ah não, na verdade era com a, é, com a Jill, ocorreu o sinal lá na estação de rádio, que não, então eu acho que vai ser uma nova coisa aqui, então deixa eu ver, departamento de polícia federal, relatório de investigação interna, senhor Chris Redfield, departamento de polícia de Raccoon City, como requisitado pelo senhor, nós conduzimos nossas investigações internas e obtivemos as seguintes informações, um, sobre o G-vírus está atualmente em desenvolvimento pela Umbrella, por enquanto não está confirmada nem mesmo a existência do G-vírus, estamos dando continuidade a nossas investigações, segundo, sobre o senhor Brian Irons, chefe de departamento de polícia de Raccoon City, o senhor Irons supostamente recebeu uma grande soma em dinheiro da Umbrella, como suborno nos últimos anos, ele estava aparentemente envolvido no encobrimento do caso do laboratório da mansão, juntamente com vários outros incidentes em que a Umbrella parece estar diretamente envolvida, o senhor Irons já foi preso sob suspeita de estupro, em dois casos diferentes quando era aluno universitário, ele se submeteu a avaliação psiquiátrica como consequência das acusações, mas foi liberado, devido ao seu currículo acadêmico fenomenal, assim é recomendado a extrema cautela ao lidar com ele, Jack Hamilton, chefe da sessão de investigações internas do Departamento da Polícia Federal dos Estados Unidos, ou nossa, beleza, Bem, então a gente tem aqui um... Nossa, foi até rápido. A gente tem aqui, eu não sei, uma mensagem, um documento impresso, que não sei porquê, só surgiu agora, depois de seis, depois de dias que o Chris foi embora, que veio surgir agora, mas como ele foi feito, o Chris estava fazendo uma investigação interna, tanto pela cidade quanto pelo próprio Departamento de Polícia, sobre a Umbrella e envolvidos, então eles confiaram no senhor Brian Irons, e aqui esse amigo dele, o Jack, a gente sabe que o Chris, ele obteve certo apoio, a maioria não acreditou nele, mas ele obteve algum apoio e tal, que ajudou ele na investigação. E aqui, ele está aqui realmente, o Jack confirmando que o senhor Brian Irons é realmente envolvido com a Umbrella, tem tramóia com a Umbrella, então ele recebeu muitos cash, quanto no Leo, a gente vê que tem um policial que achava estranho ele comprar tantas peças, tantas obras de arte que eram caríssimas, sendo que só o salário dele, como tipo chefe do Departamento de Polícia, não daria, então é porque ele recebia muita, muita verba da Umbrella para esconder casos, proteger, e isso, até a gente vê lá mesmo com os documentos do Leo, a prova de que ele realmente fazia isso. Então, tem isso, ele falando a respeito do G-Virus, quando o Chris recebeu, ele disse que não tem nada de muita coisa sobre isso, e não sabe da existência dele, até porque realmente, a existência do G-Virus foi mantida em segredo, o máximo possível e tal, então, é óbvio, não tem muita informação. E, ele dizendo, né, quer dizer, a gente vai encontrar o senhor Brian Irons, já estou dando spoiler, mas muita gente já sabe, e a gente vai encontrar ele, em uma certa situação, que faz jus aqui, ao que fala, a respeito dele aqui e tal, e a gente vê que ele realmente, é perigoso pelo conceito de ele ser muito bom, um policial, um investigador muito bom, com boas habilidades. Então, é ruim para a Claire, né, já que ela é extremamente novata, nessa questão de, de arma, e tal, por mais que tenha um irmão, ela é meio, um pouquinhozinho treinada, e ela vai se aperfeiçoando, mas mesmo assim, em questão de utilizar a arma, ela ainda é meio novata, enquanto que o senhor Brian Irons tem mais experiência, mas a gente vai ver, é o senhor Brian Irons, em uma certa situação, que vai comprovar, uma certa coisa dele aqui, essa suspeita. Então, vamos lá, já foi mais tempo do que eu esperado, então vamos lá, vamos sair daqui, eu não sei se eu volto para guardar os itens, e depois coisas, eu acho que eu vou voltar para guardar os itens. Só um momento então, galera, só um momento. Pronto, galera, estamos de volta, já fui lá, guardei as coisas, guardei a granadeira, guardei, guardei, é, o filme, e guardei, é, e guardei o medalhão, não, nossa, lá, veio, era para ter guardado o medalhão, peraí, eu guardei a granadeira, o filme, e qual foi a outra coisa que eu guardei, não estou lembrando mais, então vamos aqui, está fechado, não vou arrumar esse para cá, ah, não sabia, eu pensava que estaria aberta, então vamos lá, vamos voltar lá, para o hall, do departamento de polícia, para a gente, justamente, pegar a chave aqui, a chave que abre essa, aquela porta, e também a porta do armazém, onde a gente encontra o primeiro cérebro, é, 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 claro, que a nossa volta não vai ser da forma tão normal, né, calma, calma, não, dessa vez não, dessa vez a gente conseguiu, não ser pegos, vamos fazer o que, é só perder tempo mesmo, não perder HP, nem nada, Não há problemas quanto a isso Eu realmente não lembro o que foi que eu guardei Juro Vamos fazer o que? Vamos lá Vamos colocar aqui Pronto Bem Pegamos a chave, a chave do recinto Então vamos lá Ficar A gente tem o formato de espada, chave de espada, beleza Então vamos lá Beleza Na moral, deixa eu ver o que foi que eu guardei Tô curioso Ah, as balas de coisa As balas de metalhadura Eu acredito que ela será outra arma da Clara Eu não sei se vai ser a mais poderosa Mas... Não sei Talvez com a Clara seja um pouco mais difícil Estar matando chefões Mas eu também não sei Ok, vamos utilizar primeiro aqui O primeiro canto E vamos pegar as coisas que precisamos aqui Ok Então vamos lá Uma coisa aqui Relatório de patrulha Então peraí É, aqui ele tá falando de um policial Que ele verificava os esgotos E ele acabou encontrando um indivíduo Que ele conseguiu fugir Mas ele conseguiu aprender Certos itens que ele encontrou lá Que foi justamente isso Um quadrado de explosivo plástico C4 Um detonador eletrônico Balas para Balian E mira infravermelha Quebrada Mas enfim Vamos lá Basicamente Já lemos isso Então Não sei se tem alguma coisa por aqui Vamos ver Mais ink ribbon Oh meu Deus Mas se for que nem o do Leon Vai ter munição lá na frente Então peraí Pira de arquivos De investigação Nossa De sério Com o Leon Era pra ter munição Com a Clara Não tem É sério Com a Clara Que não tem munição De pistola Pois Ok Pegamos a manivela Aqui Então vamos dar uma olhadinha Tem um formato De um quadrado No final É Não é que nem o Resident Evil 1 Que analisa até o formato Da Da manivela Pra diferenciar ela Na moral Não tem mais nada aqui É só isso mesmo Não é possível Sem munição aqui Tudo bem Eu estou com mais armas e tal Estou mais equipado Mas Mesmo assim Ah Poxa Eu fomia Me deu um Inky Rainbow E manivela Oh Deus Fazer o que Vamos lá Eu fomos 20 minutos De vídeo Galera Então Galera Eu fomos 20 minutos De vídeo Então Eu vou estar entrando aqui Uma sala ali normal Pra estar encerrando O vídeo Mais uma vez Encerrando na mesma sala Então A gente vai ficar Permanecer com a chave Para a gente abrir Aquela outra porta E é isso aí A gente vai deixar Para o próximo vídeo Beleza Então Ah não Vou deixar o sinker aqui O que é que eu vou precisar Bem Eu acho que não vou estar precisando Da manivela Por agora A gente na verdade Vai ter que ir Ao encontro do helicóptero Mais uma vez E aí O que é que vai acontecer É A gente Vai precisar Somente Da válvula E não da manivela Mas antes Vamos revelar o filme Eu vou ter que revelar Os três Ou deixa pra depois Não sei se revelam todos agora A gente depois Vai revelar todos depois É melhor A gente revela todos os três Vamos lá Então galera É isso Muito obrigado Para quem acompanha o vídeo Do início Ao fim Beleza Por favor Se você é novo No canal Está conhecendo Aí agora Por favor Se inscreva Se inscreva No canal Beleza Deixa aí o like Isso é muito importante Ative o sininho Para estar recebendo As notificações Dos novos vídeos Que forem lançados E deixe aí o comentário Para eu saber O que você está achando Da série Beleza Compartilha Para os amigos Não custa nada Não custa nada Compartilhar Para os amigos Para terem conhecido O canal aqui Do Mano Ninja Estarem vendo O vídeo aqui E vocês Escutindo A respeito Resident Evil E ele gostando É só se inscrever No canal Me dá uma ajudinha Aí Mas é isso galera Esse vídeo Vocês viram Que eu não fui Mais com muita gracinha Foi mais vídeo Normal mesmo Mas é isso Beleza Então muito obrigado Valeu E fui Tchau Tchau